O Presidente da Decação, o Pedro Dias Rocha, vai fazer uma curta declaração e depois passamos às habituais questões ao nosso treinador. Boa tarde a todos. A primeira palavra vai para os nossos sócios, os nossos simpatizantes, para lhes agradecer a presença que tiveram sempre ao longo do ano no estário, em casa, fora e o apoio incondicional que deram à nossa equipe. É um agradecimento muito grande, num ano difícil. Eles nunca abandonaram a equipe e não foi por eles que não chegámos mais longe. Muito obrigado. Quero deixar também um agradecimento especial a Costinha, que num ano em que tivemos bastantes dificuldades, conseguiu sempre manter a competitividade da equipa e, acima de tudo, agradecer-lhe o profissionalismo que teve do primeiro ao último dia que é aqui esteve. Mostrou sempre ser um homem de grande caráter, não procurou desculpas e tentou que a equipa tivesse os melhores resultados possíveis. E, a terceira altura, fez-nos, inclusive, a sonhar com a subida de divisão e com uma presença numa meia-final da taça, que foi por muito pouco que não conseguimos. Ao Costinha e à equipa técnica dele, o meu muito obrigado. Aos sócios, apenas uma mensagem de esperança que, no futuro, estaremos cá para continuar a lutar, para devolver a académica ao lugar que merece, que é a primeira divisão. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.